Acesse o seu sonho, eu quero rir Que ela continuou de mais que o meu Se deixe o seu sonho, eu quero rir Que ela continuou, eu quero rir Que ela continuou até o fim Justamente o meu prazer O meu carbo com a flor da lade E não de um sonho, eu quero rir Será que eu já posso não pensar O meu carbo com a flor da lade E não de um sonho, eu quero rir Que ela continuou até o fim Não sei a gente E não sei a gente Que me acha foda Não espero ir embora Pra perceber E você me adora Que me acha foda Não espero ir embora Não sei o que eu já estou 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 O que eu sei é o que eu não quero sorrir Ah, ah, ah Consegue mais um poder que você Pra você atingir E você me adora E me acha foda Não se preocupe, eu vou embora Pra perceber E você me adora E você me adora E você me adora E você me adora Tchau, tchau, tchau. Que você me adora Quero ouvir Que me acha foda Eu espero ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Eu espero ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Eu espero ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Eu espero ir embora 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 Obrigado.